Música Na sessão plenária desta terça-feira foi analisado o projeto dos deputados André Siciliano e Jorge Felipe Neto que altera os limites do Parque Estadual da Ilha Grande. A proposta reduz em 9,8 hectares a área excluindo a Vila do Abraão do Parque. Segundo os autores, a medida busca adequar a área com a Lei de Proteção Ambiental que determina que áreas protegidas sejam de posse e domínio público. Na Vila do Abraão, moradores adquiriram o direito de comprar casas pelo programa Minha Casa Minha Vida já que habitavam a região há mais de 50 anos. Por esse motivo, os parlamentares acreditam que não faça mais sentido que essa área seja considerada de proteção ambiental. A matéria provada vai ser agora analisada pelo governador. O Rio pode ganhar um programa de desenvolvimento da produção artesanal e orgânica. O objetivo é incentivar o processo artesanal para garantir a geração de empregos e fortalecer as tradições culturais. O programa vai identificar artesãos e produtores, apoiar a comercialização em eventos e propor incentivos fiscais. A proposta da deputada Marta Rocha cria ainda o selo Cervejeiro Fluminense. Esse selo será entregue aos produtores que respeitem valores históricos e culturais, participem de programas de capacitação profissional, adotem práticas sustentáveis e promovam visitação pública à unidade de produção. O texto aprovado segue para a sanção ao veto do governador. Podem ser criados no Estado centros de referência especializados na prevenção e no tratamento da doença de Alzheimer e de outras doenças cerebrais degenerativas. Os centros chamados de Institutos da Memória devem ser vinculados à Rede SUS. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em segunda discussão e segue agora para a sanção ao veto do governador. E o Rio pode ganhar um programa estadual para a aquisição de alimentos da agricultura familiar e pequenos produtores. O objetivo da proposta é fomentar a ocupação produtiva, a renda dos agricultores familiares e o abastecimento de restaurantes e cozinhas comunitárias. De acordo com o texto, o programa deve seguir as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social em vigor, como forma de enfrentamento à insegurança alimentar. O texto prevê ainda o monitoramento dos fluxos e preços dos itens que integram a cesta básica e a doação de alimentos para famílias mais pobres. A proposta da deputada Renata Souza recebeu seis emendas e retorna às comissões.